Dona Mariana A mulher não fica parada Agora você já sabe Que ele chama a atenção E o forró do Aurimar É sucesso no beiradão Sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurimar Nascimento Chama a gente a atenção É sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurimar Nascimento Esquenta mais que um fogão Dona Mariana Hoje eu vim lhe convidar A senhora ainda não foi Lá no show do Aurimar A senhora ainda não foi Lá no show do Aurimar Tem muita mulher bonita Vai ter uma churrascada Cavalheiro tem de sobra Mulher não fica parada Agora você já sabe Que ele chama a atenção E o forró do Aurimar É sucesso no beiradão Sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurimar Nascimento Chama a gente a atenção Sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurimar Nascimento Esquenta mais que um fogão Sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurimar Nascimento Chama a gente a atenção Sucesso no beiradão Sucesso no beiradão E o Aurema Nascimento esquenta mais que um fogão Arrocha, TJ!